Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Alberto, da turminha do Maternal 2. Esta semana, na nossa aulinha de português, vamos trabalhar as vogais. Mas a tia trouxe uma historinha bem legal do nosso amiguinho que conheceu o seu primeiro livrinho. Vamos ver essa historinha e depois fazer o nosso trabalhinho. Vamos lá? O meu livro, o meu primeiro livrinho. Olá, eu sou o Pedro. Este é o meu livro. O meu livro é o meu melhor amigo. Ele brinca comigo quando eu estou sozinho. Conta-me histórias alegres quando eu estou triste. Leva-me a visitar lugares que ficam muito longe. Fala-me de coisas que aconteceram há muito, muito, muito tempo. Conta-me histórias de princesas, cavaleiros e dragões. Ajuda-me a ter sonhos bonitos quando vou dormir. Nós somos amigos há muito tempo. Um dia, o papá e a mamãe levaram-me a uma loja muito grande. Lá dentro, estavam muitos livros. A mamãe disse-me para eu escolher um para levar comigo. Foi assim que eu conheci o meu livro. Mal ouvi e nos tornamos amigos. Desde esse dia, já conhecia outros livros. Mas este vai ser sempre o meu amigo mais especial. E se um livro fosse mágico, e se todos os livros fossem mágicos, parte comigo a descoberta da magia, que existe em todos os livros, neste meu livro que é teu. Que legal, né? Essa historinha do nosso primeiro livrinho, né? Como é legal a leitura, como é legal imaginar, e como também aprender. As letrinhas têm muito a ver com a nossa leitura, né? Também ler, observar coisas e desenhos que têm a ver com cada vogal que a gente aprende, né? Vamos para o nosso quadro virtual, para a gente fazer o nosso trabalhinho de hoje? Vamos lá? Aí está, meus amores. O nosso trabalhinho de hoje vai ter a letrinha I, minúscula, para a gente cobrir. Vamos cobrir bem bonito cada letrinha I que está aqui. Ok? Subiu, desceu, pinguinho. 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 Depois, vamos tentar fazer com capricho cada letrinha I. Sobe, desce, pinguinho. Sempre na linha. Sobe, desce, pinguinho. 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 Sempre desse jeitinho, meus amores. Depois, vamos ligar as vogais. Maiúsculas e as vogais minúsculas. Letrinha I, maiúscula, letrinha I, minúscula. A letrinha I, maiúscula, letrinha I, minúscula. A letrinha I, maiúscula, letrinha I, minúscula. E depois, vamos pintar só o objeto, ou a coisinha, que começa com a letrinha I. Aqui é o I, o I, o, meus amores. então, meus amores, vocês gostaram dos nossos trabalhinhos? Muito tranquilo, né? Dá para a gente fazer com a ajuda do papai e da mamãe sempre, da vovó, do titio, quem puder ajudar vocês, Mas lembrando sempre do jeitinho de vocês, ok? Espero que vocês façam um trabalhinho muito bonito Beijinhos Até breve